A sua proximidade com o meio político, com o mundo dos políticos, ficou muito patente, muito clara, depois do vazamento daquelas imagens, de um jantar íntimo ali, com o ex-presidente Michel Temer e outras autoridades, em que você fez várias imitações e arrancou ali gargalhadas da audiência, como sempre faz, você faz muito bem as suas imitações. Como é que você se viu diante da repercussão que as suas imitações ganharam? Olha, eu, de novo, só constatando um fato aqui da minha trajetória, eu cheguei a atingir o número um do trending topic do Twitter do Brasil em quatro ocasiões esse ano. Primeiramente foi no embate com o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, o nosso embaixapeiro, quase embaixapeiro, a minha briga com o Tomé Abduch, aí o jantar com o ex-presidente Temer e, finalmente, o último embate com o presidente Bolsonaro. Então, acho que foi, talvez foi a maior característica do meu ano, foi ter a sensação de estar sempre agarrado no rabo daquela vaca do furacão Twister, daquele filme. Então, você poder... eu soube lidar e estou cada vez mais calejado para saber lidar com episódios que ganham proporções colossais como esses. E, certamente, aquele dia no jantar do Temer, como, de novo, só ressaltar aqui, qualquer um, Raquel, toda unanimidade é burra, como dizia o Nelson Rodrigues, qualquer um que está na arena pública e se dispõe a se envolver com a política formalmente ou informalmente, ou como observador e comentarista, como é o meu caso, você está fadado a atrair, acirrar ódios e paixões contra você. Mas a questão ali foi a seguinte, de fato, foi uma gravação que não estava no script. Qualquer um que me conhece, meus amigos, minha família sabem que, pô, desde os oito anos de idade, no alto dos meus oito anos, eu faço essas imitações, sempre trazendo risadas, leveza, descontração, você também descongelando os ambientes. Sempre foi uma forma de trazer leveza para as desconfraternizações, sempre por onde eu passei. Agora, naquela ocasião, eu concedo, por óbvio, você olha o cenário, você olha os integrantes da mesa, você olha a presença do ex-presidente Temer, que acaba de ser um episódio histórico de desarmar uma bomba atômica através da sua capacidade de articulação e saber, e ter tido a temperança para poder neutralizar a conflagração que estava armada ali no pós-dia 7. Então, tinha vários ingredientes ali que são muito sedutores para a audiência começar a supor coisas e dar uma importância maior àquele evento, que, olha, as pessoas definitivamente atribuíram uma importância muito maior àquele evento, que, de fato, foi. Era um evento no entorno do ex-presidente Temer, que acabou de ter um papel republicano, inegável, e que era uma homenagem a ele. Lá para as tantas, o anfitrião bateu numa das taças, ele que adora o meu trabalho desde sempre, e desde... eu estou falando desde... enfim, eu acho que... e aí ficou engraçado que foi o seguinte, aconteceu aquelas imitações, a impressão que ficou, porque o Ricardo Noblá, às meia-noite 51, se não me engano, solta na rede e falou, caiu na rede. E eu já estava prestes a dormir, Raquel, eu olhei para aquilo, tomei um susto, fiquei com pressão baixa, porque, pô, não era para sair aquilo em nenhuma circunstância. Quem vazou? Eu juro para você que... cara, quem gravou foi o Elcinho Moco, o assessor principal do Temer, agora. Quem vazou? Então, eu acho que o que fica, a dúvida, é se foi o Elcinho, na confidência, mandando para alguém, que mandou para alguém, que mandou para alguém, acabou caindo na rede e foi o que foi. Ah, mandou na confiança, ah, não manda para ninguém, isso aqui é privado e você sabe como é que é. Naquele momento, Marinho, o que era conversado à mesa ali, que gerou realmente um foi o gancho para que você imitasse o Bolsonaro. Quais foram os comentários que foram feitos a respeito do presidente da República naquele momento? O presidente Temer falou, assim, em linhas gerais, sem entrar, a mesma postura que ele adotou em público, de relatar o que ele viveu na tensão que estava completamente imerso para o Palácio do Planalto naquele dia que ele foi, que o presidente Bolsonaro enviou um avião da FAB para ele, para ele ir lá, distensionar aquela situação toda. Bom, e ele atestou que estava um clima de consternação absoluta, que estava um clima de velório, um lutado. O presidente Temer confidenciou o presidente Bolsonaro que se... A partir da experiência que ele teve, que foi... Porque o presidente George W. Bush falava, você não consegue escolher quais os desafios que chegam à sua mesa, mas você consegue escolher como você os enfrenta, os endereça. E o presidente Bolsonaro já estava temendo pelo pior. O presidente Temer disse que se ele continuasse naquela toada, de fato, o mandato dele teria vida curta. Até porque ele foi o presidente, certamente, o mais impopular da história moderna, mas talvez um dos mais realizadores, mais reformistas. Então, ele tentou atentar o Bolsonaro aos riscos envolvidos e, assim, conseguiu desmobilizar aquele movimento, aquela toada golpista que ele estava encampando ali naquela situação. E disse que alguns membros do ministeriado e da própria família estavam no canto da sala, sempre meio escanteados e clima de tensão total. Mas não entrou em detalhes, até porque, como eu disse, o presidente Temer não está mais na política, ele não está ganhando em dinheiro público hoje. Ninguém chama o Temer de mito, nem idolatra ele. Então, apesar de que, talvez, o presidente Temer seja um dos casos de pós-presidência melhor geridos que eu já vi, mas o fato é o seguinte, eu estava ali na condição de convidado, todos foram gentlemen comigo e, por acaso, como eu sempre fiz, despretensiosamente fiz as imitações, além do presidente Bolsonaro, que foi só a primeira a ser divulgada, aí criou-se a impressão artificial que gerou a cavalaria bolsonarista logo ali, a partir de seis da manhã até meio dia e cinquenta, vieram para tentar erguer a narrativa patética de que, ah, não, era elite branca alienada, reptiliana, os iluminatis conspirando contra o presidente popular, turrão autêntico do povo. Sendo que não teve nada disso, eu não posso fazer nada se o presidente Bolsonaro me fornece material infindável para eu poder seguir atualizando a imitação dele. Você nunca negou uma possível guinada do humor, do entretenimento, para a política partidária. E agora, com a saída da Jovem Pan, chegou esse momento? Não chegou esse momento, pelo contrário, eu acho que eu posso ser muito mais útil num ano de eleição, que é um terreno fértil para o meu repertório artístico, especialmente. Uma coisa que eu também tenho que, enfim, constatar aqui é que, infelizmente, ou pela... Eu acho que um dos fatores que pesou muito na minha decisão de buscar novos áreas, novos desafios, sair da minha zona de conforto, que tinha se tornado pânico ou de desconforto em alguns momentos, mas que eu cresci muito e só tenho gratidão a todos ali que interagiram e me prestigiaram durante aqueles dois anos, durante esses dois anos. Mas a minha ver artística ficou um pouco em segundo plano, ficou um pouco abafada. Fazia tempo que eu estava na ânsia de me reconectar comigo mesmo, fazer o que eu gosto, o que me deixa feliz. No seu vídeo de despedida, você disse que a Rádio Jovem Pan tomou uma decisão de propagar as teses do governo. Palavras suas. Acontece que o presidente da República é investigado no inquérito que apura a propagação de fake news. Você diria, então, que a Rádio, que é uma concessão pública, está sendo usada para espalhar as notícias falsas do presidente? Olha, eu parto sempre da premissa que é a seguinte. Eu tive pleno livre-arbítrio lá para falar o que eu queria, mas, olha, tem as minhas posições, posições que eu jamais vou voltar atrás, pelo visto não agradam mais a linha editorial da emissora. Eles fizeram um tipo de oposição que eu não considero normal, mas também o fato que eu tive lá e, na grande maioria das vezes, tentei e consegui estabelecer o contraponto. Óbvio que, como o programa Pânico tem a sua própria dinâmica, é um núcleo próprio ali dentro, quem dá as cartas e quem decide o rumo do programa é o Emílio Surita, que para mim foi uma honra poder estar com ele. Então, ele é um sujeito que sabe muito bem como você fidelizar uma audiência. E se essa audiência estava disposta ou se fosse realmente um público que estava fecundo ali para ouvir certas teses, certas pessoas têm essa liberdade de expressão de expor o que elas entendem ser verdade, que elas arquem com as consequências na justiça ou qualquer um que se sentia violado a nível pessoal por qualquer manifestação. Como eu disse, eu só respondo pelo meu CPF, eu nunca ouvi em nenhum momento propriamente um cerceamento, um direcionamento da minha fala, em nenhum momento. Eu arco com as consequências das minhas falas, das minhas ações, das minhas omissões, mas chega um ponto que, sabe, uma hora, qualquer ciclo se esgota e eu estou, como eu disse, em busca de novos desafios e desejo sorte na Jovem Pan nesse novo contexto. Então, você não diria que a rádio é uma propagadora de fake news? Não, propriamente. Eu acho que é difícil também você generalizar a culpa. Eu sempre tento, em qualquer empreitada da minha vida, eu evito, ao contrário de muitos os outros comentaristas que eu tive que aturar e interagir ao longo do tempo no pânico, eu sempre evitei socializar a culpa, generalizar a culpa, colocar todo mundo no mesmo balaio, mas a rádio é aquela tribuna livre e tem pessoas que expostam teses exóticas ou teses que possam ser danosas para a sociedade e que elas, na física, arquem com as consequências. E a gente não pode negar e também, e acho que isso é um grande erro de pessoas que estão, sim, no campo democrático, de também tentar antagonizar por completo, satanizar as pessoas que estão no bolsonarismo hoje em dia ou que, por alguma razão, estão avançando. Óbvio que tem limites e você tem que apontar dedos e dar nome aos bois, mas eu digo de tentar só porque as pessoas, pessoa humilde, pessoa evolúvel, pessoa influenciável que está assistindo aquele noticiário, que é, bem ou mal, uma linha editorial que eles têm a capacidade de atrair e manter a audiência que está comprometida com o governo Bolsonaro, de você também tem que ter um certo respeito ou, pelo menos, eu tento me pautar assim, em vez de só tentar desumanizar o próximo ou os apoiadores bolsonaristas como gado, autômatos, robôs, entendeu? Apesar de que muitos deles assim o comportam, mas eu acho que a forma de você tentar desintoxicar, deslobotomizar essa parte da audiência que a rádio conseguiu fidelizar que ainda não está irreversivelmente comprometida com esse desgoverno, eu acho que você tem que ter uma capacidade oratória e de interação muito mais efetiva e persuasiva e não que você tente só apontar os dedos. Para finalizar, eu estou te devolvendo agora a mesma pergunta que você fez ao presidente Bolsonaro e que ficou sem resposta na última semana. Afinal de contas, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Olha só, apresada Raquel, eu sei que tu deve ter acertado essa pergunta de novo para pegar a memorroida aí com esse garoto aqui, esse traidor comunista aqui, desgraçado. Vocês querem me expor, né? Eu te conheço de outros carnavais, porra. Mas é lógico, rachador tem que ir para a cadeia, tem que se fuder, acabou, porra. Não era isso que ele falava? Está tipificado no Código Penal. E a corrupção não é um crime formal, a mera promessa já configura a pena. Qualquer um que estudou minimamente direito penal sabe disso. Isso se aplica também ao caso da propina para vacina. A questão, não, nós não compramos, nós apenas empenhamos e aí rescindimos o contrato. Não, a corrupção se configura, como não é um crime formal. Então, é lógico que peculato está pacificado e está codificado, melhor dizendo, nas nossas leis. E quem infringir as leis há de ter o seu encontro com a justiça. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, não foi o meu pai que quer a cadeira do Flávio, como eles tolamente insistem. É o Ministério Público que quer a cadeira do Flávio. Não foi o meu pai que fez organização criminosa, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, que elevou ao estado da arte você usar verba de gabinete para poder ficar amealiando recursos e fazendo compra de imóvel superfaturado, de você superfaturar a gasolina do seu gabinete, de fazer repasses espúrios aí. Então, o que é deles está guardado aqui, você não tem a menor dúvida. E aí E aí